A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EINTHEN EINTHEN NOBRE EINTHEN 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 Ela é implanada, é impressionante Eu queria me convidar com vocês Eu tenho um pouco mais eu vejo que é... Não? Não? Não é bem, não é bem visível Tem dias assim Ok O que é isso? 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 É isso que é bom! Super! O que é isso? 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 Super! Super! Ok! O que é isso? 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 É bom! O que é isso? 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 Yee-haw!